Dizem que esse daqui é o mais recomendado por causa desse negócio telescópico aqui, ele é bem forte mesmo, apesar de não ter encaixe nenhum nele, não parece que vai cair nem nada, ele tá muito bem preso, entra com a capinha, não preciso tirar a capinha do celular, e colocar e tirar é muito, muito rápido. Lembrando que aqui na descrição tem link pra comprar o GameSir e também tem cupons de desconto da Banggood, dá uma força aí, acessa ali o link deles pra eles verem que a gente tem um engajamento maneiro nessa comunidade e eles mandarem mais produtos aqui pra gente. Apesar dela ter um pouquinho de amassado, o que quer dizer que ela não é tão grossa, ela tem um acabamento premium, eles colocaram um esmaltado aqui bem em cima do console, colocaram um hot stamping vermelho em cima do logo deles, são detalhes que encarecem a caixa, e meio que isso significa que eles estão entrando aí no mercado pra se posicionar como uma boa marca, uma marca que tem atenção ao cliente. Apesar disso, como é uma caixa frágil, qualquer impacto aqui ela causa alguns amassados, não acredito que isso deva danificar o produto ali dentro. Tem aqui um negocinho pra gôndola, quem for comprar pra deixar em loja, coisa assim pode ser interessante, e vamos abrir. Acho que é mais fácil tirar isso aqui assim talvez. Antes da gente tirar ele aqui de dentro, vamos dar uma olhadinha aqui atrás, parece que tem algumas informações aqui, acho que a gente vai passar pela maioria delas quando estiver analisando ele. E o nome do produto, Game Controller, veio numa caixinha, num case bem maneiro, nem console portátil, nem nada costuma vir com um case desse, vem com o branding deles aqui, a marca deles, muito bem acabado, um adesivinho. Adorei esse zíper, esse detalhe do zíper. E é a hora. Hum, bonitinho. Acessórios bem encaixados aqui no meio, cinzinha, legal. Vamos ver o que vem aqui dentro dos acessórios. Bem legal esse adesivo, o Mano Jobs colou esse adesivo bem no meio do X18S dele, um console portátil que a gente sempre analisa aqui no canal. Vem aqui com o manualzinho, completamente em inglês, ah não, segunda metade dele é em chinês, mas tá ótimo, tem bastante informação em inglês aqui. Acredito que nem precise usar, né, vamos ver se a gente vai precisar de manual. O ideal é que a gente nem precise. Contato, bem legal deles, colocaram aqui um papelzinho pra gente poder entrar em contato, pedir ajuda, suporte, alguma coisa. Se eu não me engano, eles têm até um site e um app de Android pra gente poder fazer update de firmware, coisa assim. Eu nunca testei, mas a gente pode de repente testar aqui no vídeo. Borrachinhas pra colocar aqui no botãozinho analógico deles. É bem útil, muitas vezes, talvez a gente use, quem sabe. Cabinho USB-C com o branding deles, com a marca. Eu acho que o cabinho é bem curto, vamos dar uma olhada aqui. Parece ser um cabo bem curto, sei lá, nem 50 centímetros. Vou devolver tudo ali pra dentro. Vamos lá, chegou a hora de tirar aqui o controle. Assim que eu pego ele na mão. Parece bem construído, mas parece muito leve também. Dá a impressão que ele deveria ser um pouco mais pesado. Talvez seja porque não tem o celular aqui ainda e eu ainda não percebi, não comparei dessa forma. A qualidade dos botões é muito importante. Assim que a gente clica, a gente já sente logo de cara que ele é um botão bem clique-clique. O que é bom. Poderia ser um pouco mais mushy. Que é quando ele tem um pouquinho mais de viagem, um pouco mais macio. Esse daqui é um RG351M da Umbernic. É uma marca de consoles portáteis que a gente fala bastante aqui no canal. Se você não conhece, você deveria se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Os botões deles são basicamente perfeitos. É como você esperaria que um botão da Nintendo fosse. E eu gosto muito do modelo que eles fazem as borrachas e todos os botões. Os analógicos também. Eu construo um analógico de Switch. E se a gente comparar aqui com o analógico do GameSir X2. Qualquer modelo. Pode ser o Bluetooth. Pode ser o Lightning que eu tenho aqui. Ou pode ser também o SDC que eu estou esperando chegar. Eles têm um analógico um pouco estranho. Ele meio que é uma bola gigante. E tem uma viagem que faz um ângulo diferente do que a gente está... Meio que acostumado. Ele é extremamente pequeno. Muito, muito pequenininho. Então, se você gosta... Por isso que eles já mandam essa borrachinha extra. Se você gosta dele mais de um tamanho, pelo menos, parecer com o tamanho de um Switch. Que é o que é esse daqui. Eles já enviam uma borrachinha para você poder aplicar e deixar ele maior. Vamos aplicar para ver como é que fica. Pronto. Foi super, super fácil de aplicar. E realmente fica numa pegada muito, muito melhor. Nem vou tirar. Vou deixar aqui. Vamos partir para os botões de gatilho. Infelizmente, não são botões analógicos. O principal competidor desse GamePad é um GamePad da Razer, chamado Kishi. Ele é bem menos bonito, para ser sincero. Mas esse daqui parece ser muito mais firme. A gente já vai falar um pouco sobre isso. E uma das principais diferenças é que no Kishi, da Razer, o botão R2 é analógico. O que é muito bom para jogar Wii, GameCube. Seria muito interessante que a gente tivesse botões analógicos aqui. Infelizmente, não são. Eles são botões de mouse. Sabe quando a gente clica em mouse? Fez exatamente esse barulhinho, mouse clássico. É isso que eles têm aqui. Todos os botões de gatilho são botões de mouse. Não é o fim do mundo. É bom que são bem rapidinhos para jogo de tiro, coisa assim. A gente sabe exatamente quando a gente clicou. O ruim é que é barulhento. Você vai jogar às vezes do lado de alguém. Eu durmo do lado da minha esposa. Se eu fosse jogar isso aqui enquanto ela dorme, ela ia querer me matar. Sem dúvida nenhuma. Isso aqui é muito, muito barulhento. Até os botões A e B também tem um barulhinho. O que é bom e ruim? É bom que a gente sabe exatamente o input que eles deram. Dá para ver que o D-pad é bem tátil. Ele é pequenininho. Um pouco maior do que o D-pad do X18S. Mas a gente sente perfeitamente cada clique. Ele é bem, bem tátil. Isso é uma vantagem dele. Tem aqui alguns botões de função. Vamos descobrir aqui o que eles fazem. Talvez seja turbo ou alguma coisa assim. Não sei exatamente como que eu uso eles. Aqui embaixo a gente tem um USB-C e um botãozinho. Eu acredito que esse botãozinho seja para conectar. Deixa eu segurar ele por alguns segundos e ver se alguma coisa acontece. Nada aconteceu. De repente ele veio descarregado, será? Acabei de ligar ele aqui no cabo USB-C. Não sei se ele estava sem bateria. Mas começou a piscar aqui uma luzinha azul e uma verde. Pode ser que ele esteja tentando conectar em algum aparelho. Dá para chegar aqui para o canal um Poco F3. Um celular da Xiaomi perfeito para emulação. E eu vou usar todos esses controles e fazer umas comparações nele. Mas por hoje eu vou usar aqui um iPhone 7 com jailbreak. Vamos ver se eu consigo conectar aqui nele. Game Search 2. Ele está encontrando aqui um. Emparelhar. Diz que já está conectado. Deixa eu abrir agora algum app. Goat Simulator, por exemplo. Vamos colocar ele agora aqui no aparelho. E ver se já está funcionando. Não parece nem estar conectado. Gostaria de não precisar olhar o manual. Mas pelo jeito, pelo menos ele não mexeu nada ali. Eu sei que ele tem dois modos. Um modo com controle mais otimizado para Nintendo. Outro modo otimizado para Android e Xbox. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver. Parece que eu tenho que segurar B e apertar outro botão. Pronto. A luz começou a piscar roxo. E agora ele reconheceu como um controle de Xbox. Bom, está conectado. Vamos voltar lá para o app. Ah. Funcionou de primeiraça. Depois que eu mudei ali, não entrando no primeiro modo. Super Secret Tunnel. Que irado. Pô, a galera reclama de Input Delay. Eu tenho certeza que tem. Eu não sou muito sensível a Input Delay. Mas, pô. Eu não percebo tanto assim, não. Uhul. Que da hora, mano. Vamos ver o que mais que a gente pode jogar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver por aqui. Vamos ver a câmera aqui. Legal. Funciona perfeito, mano. Os controles que a gente está meio que acostumado. Não estou sentindo muito Input Delay também. Eu acho que, assim, Input Delay é uma questão mais de quem vai jogar FPS, jogo competitivo, coisas assim. É mais preocupante. Para jogo de história, assim, não acho que não incomoda tanto. E isso daqui é uma coleção gigante de jogos que eu tenho. Acho que meio que todos eles, ou a grande maioria, funciona com um Gamepad. Vamos ver. Agora que eu conectei por último no iPhone, vamos ver se ele conecta automaticamente. Vou desligar ele. Desligou. Agora eu vou ligar ele de novo. Ver se ele vai no modo roxo. Ou se ele volta para o modo anterior. Não, ele já veio no modo roxo. Vamos ver se sozinho ele vai conectar no iPhone, sem eu precisar configurar nada. Eu acho que talvez sim, hein. Já conectou automático. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ele já funciona de primeira também. Só começar a jogar. Perfeito. Não sei se ele está com muita bateria ou com pouca bateria. Sei que ele já veio funcionando. Vamos começar a analisar alguns outros pontos desse Gamepad. Eu senti bastante firmeza colocando e tirando aqui o iPhone. Esse daqui é um iPhone 7 Plus. Ele é um modelo grande, então, de iPhone e coube direitinho. Ainda tem um espacinho extra aqui. Acredito que a grande maioria dos celulares vão caber, principalmente se você tirar a sua capinha. Eu queria fazer um teste. Talvez eu consiga usar o iPad para emular NDS. Nintendo DS. Caramba, quase. Encaixou, mano. Olha só que coisa louca. Imagina só jogar DS nessa telona, em cima, embaixo aqui, assim, e controlar tudo por aqui. Nossa, se eu conseguir, vai ser o melhor DS. Que loucura. Ele é bem grande, então. Dá para ver que encaixa em algumas coisas inusitadas. Vai ser um teste que eu, com certeza, vou fazer. Deixa eu tirar e depois eu devolvo. Tamanho dele. Vamos dar uma comparada aqui com os consoles portáteis, que a galera aqui do canal já conhece. Eu tenho aqui, por exemplo, o RG351M, da Ambernick. E o RG351M é ligeiramente menor. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Olha, o RG10 Max. Então ele fica aí num tamanho entre o RG10 Max e o RG351M da Ambernick. É um tamanho interessante. Isso quando ele está sem o celular, né? Mas é um tamanho interessante porque ainda cabe no bolso. E um plus é que eles enviam aqui um case bem seguro para a gente poder guardar ele. Detalhezinho besta, mas acabei de perceber. Vem um plastiquinho protegendo o logo deles. Super fácil de tirar. A parte de trás tem borracha para a pegada da mão ficar melhor. Os parafusos são todos expostos. Como eu falei no início do vídeo, ele é meio leve. Mais leve do que a gente imagina. Quando encaixa no celular, vamos ver. Vamos prestar atenção. É, ele fica num peso bom. Fica num peso bom quando encaixa no celular. Mas mesmo assim, ele é estranhamente leve. A bateria dele não deve ser das maiores. Eu acabei de procurar aqui nas informações dele e não achei em lugar nenhum. Pelo menos no corpo dele. A bateria que ele tem aqui dentro. Procurei na internet e descobri que ele tem 500mAh. Comparando aqui com o GameSir G4 Pro, que é um outro controle da GameSir. Ele tem 800mAh. Que também não é muito. Mas já é muito mais do que esse controle aqui. Significa que ele funciona, dizem que por 20 horas. Mas eu duvido bastante. O GameSir G4 Pro, acabei de perceber, ele também tem o mesmo tipo de emborrachamento. Mas ele tem uma sensação muito mais de metal. Os botões, eu acredito que apesar de ter essa viagem, talvez eles não sejam analógicos. Não tenho certeza agora. Se eu conseguir, vou deixar o link aqui na descrição dele também, pra vocês darem uma olhada. Apesar do peso, meio que parece que é um plástico meio mole. Ele não parece um plástico da Polkiri, que é muito, muito fino. Parece que é um meio termo. Não dá pra ver a luz vazando aqui da lateral dele, nem nada assim, quando ele liga. Tá vendo? É bem, bem opaco. Na Polkiri a gente já poderia provavelmente ver essa luz vazando aqui pra lateral, coisa assim. Então é um plástico de boa qualidade. Desconecta e conecta no seu celular, seja Android, seja iPhone, sem precisar ficar conectando aqui direto no USB. Por exemplo, o GameSir X2 Pro iPhone, toda hora ficar encaixando aqui, desencaixando, pode acabar ou quebrando aqui esse conector, ou pode acabar danificando aqui o iPhone, e essa seria uma desvantagem. Mas uma das vantagens desse daqui que tem uma entrada USB, é que a gente consegue colocar o nosso iPhone ali e carregar ele enquanto usa o aparelho. O que é meio que impossível fazer aqui no GameSir Bluetooth. Se a gente encaixar o nosso iPhone, a conexão pra carregar ele tá aqui bloqueada. E a entrada pra carregar, na verdade é pra carregar o controle. Como ele é Bluetooth, a bateria dele em certo momento acaba. Esse daqui não. Esse daqui não tem nem bateria dentro dele. Essa entrada serve só pra carregar o próprio iPhone. Não o GamePad. O GamePad ele só funciona quando tiver encaixado. É o smartphone que dá a carga nele, acende as luzes e faz ele funcionar. O Bluetooth ele já funciona de forma independente. A gente pode até, por exemplo, desconectar e fazer uns experimentos malucos. Por exemplo, eu comentei aqui do X18S. O que acontece se a gente pegar e fizer assim, ó. Barabimba. Será que isso é a combinação perfeita pra jogar um xCloud aqui no X18S? Não quero muito me estender nesse unboxing. Só queria dar uma analisada aqui das primeiras impressões. Pretendo ainda fazer um vídeo meio que de review. Comparando ele com outros GamePads da mesma categoria. Outros GamePads da GameSir. E também da 8BDO, Ipega, Datafrog. E essas marcas que a gente consegue encontrar em sites da China. Se eu recomendo o GameSir X2 Bluetooth. Principalmente se você usa iPhone e Android. Você quer ter facilidade pra jogar nos dois. Ou quer fazer experimentos malucos que eu te mostrei. Colocando em um console portátil. Colocando em um iPad. Talvez uma das formas mais baratas de você conseguir isso. Mais barato que ele tem um da marca Ipega. Mas a qualidade é horrível. E se você quer qualidade eu acho que começa pela GameSir. Depois você pode ir evoluindo pra Razer e outras marcas mais caras. Mas dizem que esse daqui ele é o mais recomendado. Por causa desse negócio telescópico aqui. Ele é bem forte mesmo e segura. Eu não tenho o menor medo do telefone cair aqui do meio. Apesar de não ter encaixe nenhum nele. Não parece que vai cair nem nada. E ele tá muito, muito bem preso. Entra com a capinha. Não preciso tirar a capinha do celular. E colocar e tirar é muito, muito rápido. Pra mim isso resume alguma das vantagens dele. É uma pena que os botões aqui não são analógicos. E que os analógicos são muito pequenininhos. Ainda bem que vem com uma borrachinha extra aqui. Muito gostoso ter essa borrachinha deles aqui atrás. Aumenta a pegada. Melhora a pegada. E funciona bem rápido. Tira da caixa. Conecta ele no seu iPhone, no seu Android. E sai jogando. Lembrando que aqui na descrição tem link pra comprar o GameSir. E também tem cupons de desconto da Banggood. Então mesmo que você não vá comprar, dá uma força aí. Acesse ali o link deles. Pra eles verem que a gente tem um engajamento maneiro nessa comunidade. E eles mandarem mais produtos aqui pra gente. Se tem alguma dúvida extra sobre ele, manda aqui nos comentários. E se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Se inscreve no canal, clica no sininho. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emini, como sempre, eu volto no Instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho